Fui convidado a participar do Amigo Secreto dos Youtubers, por isso a gente decidiu fazer essa faca de sobrevivência, e você vai aprender aqui no passo a passo de uma forma simples e objetiva, porque o meu amigo secreto, ele sabe muito bem fazer uma faca, ele consegue reproduzir facas de qualquer outro canal. E é isso, vamos botar pra derreter e vamos fazer essa faca aí. Show demais! Uma informação importante que chegou de última hora, mas eu acho que vale a pena, lá na loja Tabel, nesse mês de novembro, até dia 30 de novembro, tá rolando o cupom de desconto Black Tabel, onde você consegue 15% de desconto em toda loja, e até 60% de desconto na categoria Black Friday. Se você tá vendo esse vídeo aqui, depois de novembro, você pode utilizar aí o cupom DESBRAVATUBE, que vale pra qualquer época do ano, inclusive agora, e você pode conseguir seus equipamentos sobrevivência e aventura, é só você acessar o link aqui na descrição do vídeo. Agora a gente separa, a gente vai colar na faca. Tô tirando essa cola aqui, pra ela ficar bem justinha lá, e aí a gente já vai pra colagem. Aqui a gente faz o polimento primeiro, se a gente for deixar pra fazer isso depois, com certeza a gente vai estragar o acabamento da lâmina, e depois só faz o acabamento aqui, nas laterais e em cima e embaixo, que aí não tem risco de estragar a lâmina. Então quebra vidro aqui, ó, que não permitiria, né? Aham. É, se não tiver, aí você só faz o acabamento na frente. Isso aqui, galera, são sulcos pra cola entrar aqui e fixar melhor, tá? Mesma forma, aqueles buraquinhos no chassi da peça. Isso aqui também vai se liar na colagem. Agora são as colas. Isso. Você falou que utiliza a cola epóxi. Cola epóxi, é. Por essa peça ter esses buracos e tal, a gente preenche com cola, né? Aí você, ah, mas não faz sentido preencher com cola, e tal, não é pra aliviar peso. É, mas o aço é bem mais pesado que a cola, né? Uma média de 10 gramas. É. No caso, foi 12. É. Esse aqui é um xadrez, né? Eu uso pra pigmentar o epóxi, tá? Com as três, quatro gotinhas. Porque esse, vocês lembram que a gente fez o detalhe aqui, né? Mosqueado. Esse aqui a gente também vai preencher com cola. Então essa parte fica preta. E quando a gente lixar, aí o aço fica polido aqui em cima, né? E destaca o mosqueado, entendeu? Então, se você quiser, se você quiser deixar na cor da cola. Desse jeito, né? É, desse jeito aí. Ah, legal aí, ó. Show. Valeu, Isabela. Obrigado. Show de bola. Faz uma lembreia. Por isso que eu gosto de trabalhar com cola de pelo menos 90 minutos. Quando você trabalha com cola de 10 minutos, você fica na loucura, né? Você tá misturando ela e ela tá secando. Agora a gente vai tirando os excessos das colas, né? Então... Ah, fica quanto tempo assim? Cara, essa cola, ela é de 90 minutos. Mas eu gosto de deixar curar pelo menos 12 horas. Porque um epóxi curado, você vai evitar de descolar. Porque na hora que você usina aqui o cabo, ele esquenta um pouquinho. Então se o epóxi não tá completamente curado, tem risco de às vezes abrir uma fresta. Então é bom deixar curar bem. Tá aqui o cabo colado. Aqui não tem os pinos, por quê? A gente vai colocar parafusos. Eu gosto de sempre colar também, né? E colocar os parafusos pra servir como ancoragem aqui. Fica mais resistente, na minha opinião. Agora a gente vai modelar o cabo. Primeiro a gente vai numa lixa mais grossa. Tira o material mais grosso. Depois vai afinando as lixas. Agora a gente vai isolar a lâmina pra não estragar. Pra evitar de ranhar e tal. Eu passo esse plástico e passo mais uma fita. Próxima etapa. A gente já tirou o grosso, né? Do cabo. Aqui estavam aquelas talas e tal. A gente já deu uma perfilada aqui no cabo. Uma lixa bem mais grossa. Uma lixa 24. Agora a gente vai modelar mais e afinar. Tirar esses riscos mais grossos. Cada vez afinando a lixa. A gente vai para um 80 agora. Depois a gente vai para um 120, 220, 240. Aí lixa um pouco aí e vai na água. A água é mais pra esfriar, né? Se for na madeira, não é tão legal você colocar na água. Isso aqui é uma água com óleo solúvel. Por que eu ponho óleo solúvel? Não é água suja não, tá galera? É óleo solúvel. Eu coloco óleo solúvel porque ele impede de enferrujar. Se você não coloca, deixa só a água na torneira, quando você coloca, esfria a faca aqui, cara, pouco tempo já começa a aparecer ferrugem no laço. Então isso aqui não deixa ferrujar, né? E micarta, eu gosto de esfriar, né? Madeira eu vou com mais calma pra não esquentar tanto. Mas micarta, como ela não queima, você pode esquentar mais um pouquinho e esfriar aqui. E ela não chupa água, né? Igual a madeira chupa. Então, tô bem tranquilo. Olha aí, a gente já tá numa lixa mais fina. Tá pegando uma forma muito forte. Já estamos. Aqui vai ficar mais reto nas laterais, porque a gente vai colocar uns parafusinhos, né? Ela com um pouquinho de pina aqui. Na verdade, não pode deixar a quina viva em cabo, tá? Nem em cabo, nem onde vai somando. Igual aqui a gente vai baular. Aqui já tá um pouco abaulado. Aqui também. Pra ter conforto. Não pode deixar a quina viva aí, né? Não pode. Não machuca o usuário, né? Uma faca, ela é uma ferramenta. E antes de ser bonita, ela tem que ser funcional, né? Então, se tiver alguma coisa aqui que o usuário vai dar uma estocada, ou vai cortar uma madeira e a faca machuque, cara, a ferramenta não serve. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso aí. Agora a gente vai fazer o lixamento manual, cara. Olha aqui, já tá uma faca que dá pra usar, né? Aqui tá a micarta que a gente fez e tal. Aqui vai ter um vídeo só dedicado à micarta futuramente. E agora, o lixamento manual serve pra gente otimizar aqui e ter um polimento mais legal. Porque a gente vai fazer a graduação de lixas aqui pra ir afinando, né? E deixando um acabamento melhor. A gente vai começar aqui na 320, tá? As lixinhas, eu uso folha de lixa mesmo. A gente já corta assim pra ficar mais fácil de usar. A faca eu vou travar nessa morcinha de cabo aqui. Trava ela, né? Isso aqui é muito simples. Essa que eu ganhei de um amigo. É muito fácil de fazer. E aqui a gente trava a peça, né? A leite tá travada, a gente consegue lixar. Precisa girar. Vamos só ver. Gira ela. Trava aqui. Lixa a outra parte. Já dá pra gente ver. Agora a gente ainda vai fazer o acabamento. Ficou lindo o resultado, viu, cara? Vai aparecer ainda mais. Quando o ácido estiver, o dor estiver polido. Aqui ficou os buraquinhos. Além de colar, eu ainda coloco os parafusos pra dar mais resistência. Vamos lá agora. Vamos lixar. Tô pensando que é fácil fazer uma faca artesanal, né? Depois acha que é caro, né? É. Não é fácil não. Cara, é muita coisa. É muito processo. Já foi feito o lixamento manual. Eu lixei até a lixa 600, tá? Veja, tá? Legalzinha. Agora a gente vai polir. Isso aqui é um braço que eu fiz pra adaptar na minha lixadeira. Tem muita gente que usa o esmeril, né? Gosto de polir aqui, porque aqui eu controlo. Porque aqui tem um inversor. Dá pra gente controlar a velocidade. Eu começo numa roda jeans. Uso tanto massa pra polir carro, número 2. Então a massa à base de água. E também uso essas massas de polir. Que a gente compra normalmente com quem vende rebolo também. Lugar onde vende abrasivo, vende lixa. Você encontra, tá? Bem que os caras do desafio sobre fogo falou uma vez. Ele falou assim, cara, a gente tá lá marretando a faca lá e o câmera tá lá em cima. Eu realmente entendi como é isso e o porquê disso, né? Tem que pegar os textos, imagens e tal. Acho que quem falou isso foi o Boeck, o senhor do Boeck. É, né? Se não me engano, ele foi um dos ganhadores lá, né? Então acertou a ousadia sem atrapalhar o profissional na hora da filmagem. Aí lá não, você tá lá correndo contra o tempo. Ainda tem que preocupar com o Danado. É, e os caras lá em cima.